Olá pessoal, aqui é o Max novamente e a gente continua aqui em Braga com a série Eldorado Brasileiro. Braga, o Eldorado Brasileiro em Portugal. Hoje a gente está na frente do mercado público. O mercado público foi feito uma revitalização completa no mercado, construiu um novo mercado, um lugar do antigo. Para quem conhecia o antigo mercado público, ficou surpreso com esse novo mercado público que deu uma revitalizada em toda a área geral aqui da parte central onde está localizado o mercado público. E ficou essa beleza que hoje eu vou mostrar para vocês, onde se encontra peixes frescos, flores, frutos e várias outras coisas da região aqui de Portugal, do norte do estado. Então o mercado público ficou uma maravilha, ficou a coisa mais linda, tudo limpinho, tudo organizado, com lugares para os vendedores, para os compradores ficarem à vontade, bem climatizado. Um local muito agradável, a entrada principal é exatamente essa aqui, para que você possa conhecer um pouco mais do mercado público. Aqui eu estou já mostrando para vocês dentro do mercado público, olha só que coisa mais linda que ficou, toda a parte construída, o teto ali totalmente de madeira. Ficou uma coisa muito bonita, com as placas indicando os locais que você deve ir, onde tem caixa de banco, os floristas aqui do lado direito, um caminho muito bonito aqui que você pode percorrer como se fosse algumas ruas dentro do próprio mercado público. Quem conheceu o mercado público antigo, veio visitar agora esse novo, surpreendeu com a beleza que é o mercado público aqui de Braga. Então se você vem morar em Braga, ou se você vem conhecer Braga, vale a pena vir fazer um tour aqui no mercado público para conhecer um pouco mais dessa beleza. Então mantiveram essa espécie de fonte aqui, como eu estou mostrando para vocês bem no centro, e a parte importante que ficou uma espécie de telhas, telhas transparentes, então quer dizer, não precisa gastar muita energia, olha lá o teto como vocês podem ver, entra todo o raio de luz, fica completo. Então as pessoas podem distribuir as suas bancas com frutas e verduras, carnes e outras coisas que você encontra aqui também, legumes, batatas, laranjas e vários outros produtos que você vai encontrar aqui no mercado público. Olha essa parte aqui, então do lado direito aqui você vê vários açougues também, que você pode comprar carne, aqui mais central, agora as flores, lá no fundo, como vocês podem ver, são as bancas onde vende carnes, frios e vários outros derivados de animais que você pode comprar tranquilamente, muito limpo, muito organizado, fiquei muito surpreso com o ambiente aqui do mercado público, olha só, mercado das flores aqui, então logo na outra entrada lá de cima ali, então você chega e já tem escrito mercado das flores, você pode comprar flores aqui do lado esquerdo, tem várias castanhas também da região ou de fora da região, castanhas do Brasil, como castanhas do Pará e vários outros tipos de castanhas, que você pode comprar tranquilamente. Então aqui olha o espaço que tem do espaço das frutas com o espaço das carnes, então você pode encontrar aqui facilmente e caminhar tranquilamente, as pessoas montam o seu espaço e vendem tranquilamente. É claro que a prefeitura cobra aí uma taxa, não sei quanto que cobra, mas com certeza cobra para que você possa montar o seu estante aqui e vender as suas frutas, verduras ou mudas, como você pode ver aqui, várias mudinhas de plantas e leguminosas, batatas, cebola, tudo que você pode imaginar você encontra aqui no mercado público, algumas estão vazias ainda, provavelmente a prefeitura não conseguiu alugar esse espaço e provavelmente deve vir futuramente mais vendedores aqui para o mercado público. Então realmente a prefeitura está de parabéns com esse novo mercado público totalmente agradável. Eu conheci o mercado público antigo, era assustador, as pessoas não vinham no mercado porque era muito feio de se ver, não era agradável, não era bonito, era escuro, tinha poucos vendedores e agora realmente está cheio de vendedores. Espero que a prefeitura consiga manter esse ritmo, que as pessoas possam comprar as frutas e verduras aqui da região fresquinha. Então isso é muito bom para quem produz aqui na região possa montar a sua barraca aqui e consumir e vender os seus produtos tranquilamente, sem nenhum problema. Olha, coisa mais linda, as frutas maravilhosas que você pode comprar tranquilamente, que você pode encontrar realmente agora nesse espaço que a prefeitura organizou para os seus moradores, para os seus turistas e pessoas que vêm conhecer Braga à vontade. Olha o teto como é todo feito de madeira e o espaço que deixa a luz entrar tranquilamente e você pode caminhar e fazer suas compras tranquilamente nesse espaço tão bonito que você pode comprar também o bacalhau, que é o legítimo aqui de Portugal e saborear um bacalhau aí feito com batatas e é um sabor muito bom ou um bolinho de bacalhau. Se virar Portugal, vale a pena comer o pastel de nata e o bolinho de bacalhau também, que é uma delícia. Essa banca que logo na entrada vende bacalhau salgado, então que você pode fazer todo o preparo tranquilamente com o produto tradicional aqui de Portugal. Olha que coisa mais linda, que saboroso. Olha o preço ali, então o quilo 9,98 quilo, 8,95 quilo. Então é assim mais ou menos, não é tão caro as coisas aqui em Portugal e isso é muito bom para quem vem visitar Portugal. Então pessoal, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês hoje, o mercado público aqui em Braga, nessa série importante de Braga, o Eldorado brasileiro em Portugal. Por que eu dei esse título? Porque tem muitos brasileiros que vivem aqui em Braga e gostam de viver em Braga. Então era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like para a gente. Se inscreva no canal, partilhe os vídeos com mais pessoas para que as pessoas possam conhecer Braga e Portugal e deixar aquele recado maravilhoso para todas as pessoas que vêm em Braga. Então não esqueça mesmo de deixar aquele like, partilhe os vídeos com mais pessoas e não esqueça também de ativar o sininho para receber novas notificações para que juntos possamos levar este mundo alemão e este mundo de Portugal para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima! Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima! Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!